Porque a polícia está fazendo uma mega operação hoje, no dia de combate ao abuso e exploração sexual infantil. A Ariane já está com a doutora Annelisa e elas vão dar mais detalhes pra gente sobre essa operação. Ariane, qual foi o efetivo empregado e como eles, com certeza, um trabalho antecipado de investigação pra hoje fazer o ataque a esse tipo de criminoso. Ariane. Tudo muito bem planejado, né, Branquinho? Foram mais de 100 policiais civis envolvidos nesta operação, isso só em Goiás. Eu tinha até dito que era uma operação em Goiás, mas não, ela é nacional, viu? Até porque é o dia nacional do enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil, né? Então foi no Brasil todo. E aqui em Goiás nós trazemos esses dados pra vocês, né? De 105 policiais civis mobilizados, 12 pessoas que foram conduzidas, 10 presos, 5 pessoas presas em flagrante e 10 maiores, né, presos aí via mandado judicial de prisão. Teve caso de todo jeito. Infelizmente, a maioria pessoa que era ligada ali, ó, tinha uma intimidade com a vítima, né? Um padrasto, por exemplo, que foi um dos presos, entre outros. A gente vai conversar ao vivo com a delegada Ana Elisa Gomes, que está voltando, né, a DPCA e já volta com essa operação muito grande. Delegada, primeiramente, parabéns ao trabalho de vocês e conta pra gente o intuito de fazer essa mega operação, essa força-tarefa, qual foi e como foi também executar esse trabalho? Na verdade, essa operação, como você mesmo disse, Ariane, ela envolve todo o território nacional, né? É uma parceria das polícias rodoviária federal e polícias civis dos estados e tem exatamente esse intento. A intenção é exatamente demonstrar o envolvimento dessas políticas, né, e dessas polícias também, no sentido de enfrentar e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. No estado de Goiás, os números foram extremamente impressionantes, foram extremamente relevantes. Mais de 100 denúncias anônimas apuradas, 60 só em Goiânia, foram 10 presos. Desses presos, três nós prendemos aqui pela DPCA de Goiânia, também veículos abordados, até droga apreendida. Enfim, foi um trabalho bastante intenso que iniciou-se no dia 2 de maio e teve o dia, né, o dia final, hoje no dia 18 de maio, exatamente por ser o dia nacional de enfrentamento e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Doutora, e nós passamos por uma pandemia, né, ainda estamos, né, mais baixo, mas ainda estamos. Nesses últimos dois anos, eu tenho certeza, certeza, que aumentou demais, que muito mais crianças foram vítimas, mas em contrapartida a denúncia chegou menos aqui na delegacia, né, estatisticamente a gente tem estatísticas menores, mas ao mesmo tempo a criança estava enclausurada dentro de casa. A que se deve, então, essas denúncias terem sido tão pequenas? Eu concordo com você, Ariane, eu tenho certeza que os abusos continuaram, foram até, às vezes, intensificados, exatamente pelo fato da criança passar mais tempo em casa. Muito provavelmente, nós perdemos nesse período a parceria que nós temos constante com as escolas. Quando a criança vai para a escola, quando ela está diariamente em contato com colegas, com professores, com cuidadores, eles percebem essas mudanças de comportamento. Muitas vezes, a criança, às vezes, deliberadamente conta sobre o abuso sofrido em casa. E, infelizmente, nesse período elas foram silenciadas, vamos dizer assim. Elas foram deixadas de lado nesse sentido. E aí, nós perdemos, de fato, inúmeras situações de violência que, com certeza, estavam sendo perpetuadas em seus lares. Mas, felizmente, essa situação agora está sendo normalizada, o retorno das crianças às escolas. E, naturalmente, eu até por experiência posso dizer que na DPCA, desde o dia que retornei, tenho percebido uma participação constante das escolas no sentido de fornecer essas denúncias para a delegacia. E, até por conta disso, operações deste tamanho, assim, são muito bem-vindas. E eu queria finalizar a nossa entrevista, delegada, dando uma orientação aos pais que estão assistindo o nosso jornal agora, nesse momento. Não só os pais, como outras pessoas, às vezes, o vizinho de uma criança, né? O que essa pessoa tem que estar atenta? Quais são os sinais que essa criança dá? E como denunciar também? É muito importante. Ouça o seu filho. Ouça a sua criança. Muitas vezes, ela diz algo através do seu comportamento, das suas atitudes. Ela não consegue verbalizar. Então, preste atenção na mudança de comportamento. Preste atenção naquela criança que está mais agressiva, que não tem mais o mesmo rendimento escolar, que apresenta mudanças no sono, está com terror noturno. Às vezes, uma situação até mais explícita. Aparece com manchas na região, nas roupas íntimas, calcinhas, cuecas. Então, prestem atenção em seus filhos. Prestem atenção nas crianças à sua volta. Elas podem estar pedindo socorro. E, muitas vezes, o seu discurso, o seu diálogo, ele não é valorizado. E, muitas vezes, ela permanece na situação de violência. Então, fiquemos todos atentos. A violência pode estar acontecendo ao nosso lado. É verdade. Branquinho, tem alguma pergunta aí? Na verdade, eu queria só um complemento com a doutora, que eu acho de intensa importância a gente proteger a nossa criançada. Hoje, principalmente nesse tempo aí que a meninada ficou longe da escola, ficou em casa, meninada hoje tem acesso à rede social, tem acesso ao aplicativo de mensagens. E os jogos hoje, na nossa época, né, Ariane, a gente jogava ali o Nintendo ali, o Super Mario ali, era só a gente. Hoje, não. Menino joga com gente de tudo quanto é lugar. Como é que a gente pode proteger as nossas crianças dentro desse ambiente virtual, que é inevitável, né? E ela disse muito bem aí desses sinais que as crianças podem dar. Quem procurar? Um psicólogo? É quem que a gente tem que procurar? Nós, pais, Ariane? O Branquinho colocou sobre a questão do perigo também pela internet, né? As crianças hoje têm um acesso muito precoce a redes sociais, a jogos online, né? E como proteger essas crianças no sentido, assim, de quem procurar para ajudar, um psicólogo ou a própria polícia, né? Quais são os casos, assim, que a gente pode orientar nessa questão da denúncia mesmo? Inicialmente, é o pai e a mãe, né, os cuidadores ali, os responsáveis, estarem atentos a esse acesso à internet, né? Se você tem filhos, eles têm acesso ao celular, redes sociais, existem todas, muitas ferramentas de controle desse acesso. Então, primeiro, se cuidem nesse sentido, né? Tenham essas ferramentas, saibam exatamente o que seus filhos estão acessando. E se, infelizmente, ainda assim, com essa fiscalização do pai, da mãe, ainda ocorrerá algo nesse sentido, procurem a polícia. Procurem a DPCA, existe também a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Se na sua cidade não existem as delegacias, não existem as delegacias especializadas, procurem a delegacia do município e apresentem esse equipamento. Porque, infelizmente, os abusadores também se utilizam, e muito, da internet, desse ambiente, para também fazerem suas vítimas. Eu agradeço muito a sua participação. E, Branquinho, só completando, eu acho que essa questão de celular para criança é questão de dar limite, sabe? Acontece muito de pai e mãe que entregam um celular na mão de uma criança porque é muito mais fácil calar o choro sem enfiar um celular ali. Ou então, ah, eu quero que essa criança fique quieta. Entrega um celular e a criança fica quieta. Só que aí você vai perdendo o controle. Aí a criança cresce e está ali enfurnada no celular. E aí, quando o pai percebe, a situação já está, ó, fora de controle. Então, é limite. É dar limite. Só isso. Irretocável o seu comentário, Ariane. Irretocável. Agradeça a doutora Anelisa. Parabenize, né? Porque é uma operação muito importante feita aí pela Polícia Civil. E aí, vamos lá.